Uma mulher morreu hoje pela manhã em um acidente entre uma moto e um veículo. Uma falha mecânica no carro foi a causa do acidente. O acidente aconteceu na BR-304, que liga Natal a Mossoró, no trecho próximo ao município de Macaíba. Um carro e uma moto colidiram. A mulher, que vinha na garupa da moto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo teria apresentado problemas mecânicos na barra de direção. O carro está em péssimo estado de conservação. O motorista disse que perdeu o controle e bateu na moto, que vinha na faixa ao lado. Tanto o condutor do veículo alegou, como uma testemunha que vinha atrás, como o próprio veículo já, a gente já verifica que realmente ele está danificado na sua questão da direção. A direção dele está danificada, ele realmente, houve um problema mecânico no veículo, o qual ele deslocou da faixa central para a faixa da esquerda, ocasionando a colisão. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da moto foi levado em estado grave para o pronto-socorro Clóvis Sarinho. Procuramos saber qual o estado de saúde dele, mas ninguém no hospital nos soube nos informar. Obrigado.